Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre paletinhas de contorno. Em comparar essas duas paletinhas, eu recebi recentemente essa daqui pra testar da Kiss New York Brasil. Essa paletinha com oito tonalidades. Decidi fazer um vídeo comparativo dela com a da Ruby Rose. Quem me segue aqui no canal sabe o quanto eu sou fã dessa paletinha da Ruby Rose. Ela tem uma tonalidade aqui que eu sou viciada, eu acho maravilhosa. Pelo menos assim, na minha tonalidade de pele, fica muito bom. Então, apesar das duas serem paletinhas assim de pó, eu acho que elas são diferentes, sabe? As tonalidades são diferentes de uma pra outra. Já mostrei essa paletinha aqui em muitos tutoriais, em muitos vídeos recentes assim sobre contorno, penteadeira cápsula. São nove tonalidades de pós, como dá pra vocês verem. Tem pós aqui, iluminadores, né? Que são bem clarinhos assim pra você aplicar por cima do corretivo, por cima da base. Tem um pó bronzer com brilhos, assim. Eu considero ele assim um iluminador, né? Claro que não vai funcionar pra todas as tonalidades de pele, porque ele é bem bronzer mesmo. Mas fica bem bonito, assim, pra aplicar como um blush. Dessas outras, a minha favorita, que eu sempre uso pra contorno, é essa do meio aqui. Essa tonalidade, ela é mais quente, mas assim, não é laranja. É uma cor bem castanho. O que eu gosto muito, dá muito certo na minha pele. O ponto negativo dessa paleta aqui da Ruby Rose, na minha opinião, é porque ela não tem opção pra contorno pra pele negra. Eu acho que isso acaba sendo uma desvantagem pra quem tá procurando uma paleta nesse estilo, assim, de contornos pra uso profissional, né? No caso, pra quem quer investir em uma paleta só. O preço dela é muito bom, ela varia aí dos 35 a 40 reais. Dependendo da sua cidade, você pode encontrar até um pouquinho mais barato do que isso. Eu acho um preço muito bom, pela qualidade, assim, do produtinho. E vamos pra paleta da Kiss New York. São oito tonalidades, então tem uma tonalidade a menos do que a da Ruby Rose. Essa daqui, ela tem um outro modelo, um modelo com tonalidades mais claras. Essa daqui que eu recebi é a Medium Dark. Já é uma opção que tem tonalidades que funcionam pra peles negras. Eu acho que essa tonalidade, por exemplo, é ótima pra pele negra. Dá pra você misturar também, claro, fazer mix. Eu acho que essas quatro cores aqui são ótimas pra contorno. Por exemplo, essa cor aqui numa pele mais clarinha vai funcionar super bem. E aqui a gente tem umas tonalidades mais clarinhas. Essa cor aqui, por exemplo, é um iluminador. Essa cor é um pó amarelinho, né, que dá pra você selar corretivo e tal. Pra minha pele, essa cor no corretivo não funcionou muito bem, gente. Quando é muito amarelo assim, não funciona muito na minha pele. Por quê? Porque geralmente oxida a cor do meu corretivo. E aí fica mais escuro essa região da olheira. Acaba estragando o efeito do corretivo iluminador. E aí não funciona, sabe? O valor que ela é vendida na lojinha Glamour, que foi a loja que me enviou, né? Uma loja física que fica aqui em Brasília, gente. Eu vou deixar o contato deles e o Insta aqui no box de informação pra quem for de Brasília, né? Porque lá nessa loja tem muitos desses produtinhos acessíveis. Mas enfim. Lá eles vendem por R$50,00. Essa paletinha então é um pouquinho mais cara, né, do que a outra. Quando dá pra vocês perceberem, esses marrons aqui não são marrons muito acinzentados, né? Eles são aqueles marrons mais chocolates. Essa cor aqui, por exemplo, é a que eu vi assim ser mais alaranjada. Essas outras três aqui eu já acho que tem um subtom que me agrada mais pra contorno. Na minha pele eu vou misturar essa cor com um pouquinho dessa, mas só essa daqui já funciona bem. Vamos passar logo então pra parte da aplicação no rosto. De um lado eu vou aplicar essa e do outro lado eu aplico a outra paleta. Vou pegar essa cor com um pouquinho dessa aqui. Tem bastante produto, então tem que fazer aquele truque de tirar o excesso do pincel antes. E ela é bem pigmentada, gente. Esfarela, tá? Então é bom vocês saberem disso. Não é um produto que não esfarela quase nada. O pó pra contorno que eu sinto, assim, que menos esfarela é o Bahama Mama. Depois no final eu vou comparar as duas com o Bahama Mama. Porque pra mim, pra pessoas mais ou menos assim da minha tonalidade de pele, pra pessoas mais branquinhas, pra meninas, assim, mais morenas do que eu, funciona muito. Tô tirando o excesso. Eu gostei, sim, da fórmula desse produto, assim, como ele espalha. Ele não mancha, claro, né, gente? Tem que tirar o excesso, como eu mostrei. Mas com um pincel fofinho, assim, você consegue trabalhar super bem. Ele não é aquele pó pra contorno ultra mega pigmentado. O que eu já comentei antes também, que eu acho bom. Porque quando o produto é muito pigmentado, gente, acaba manchando muito fácil. É tão difícil de você ir construindo, assim, sabe? Complica um pouco, né, na hora de você fazer o seu contorno. Ó, como vocês estão vendo, ele fica uma tonalidade. Castanha. Assim, é uma cor bonita. Funciona com a minha tonalidade de pele. Eu tenho um subtom de pele amarelado. Eu acho que as meninas que têm um subtom de pele rosado, talvez não se deem tão bem. Mas, como eu já comentei antes também, é questão de gosto. Eu sei que tem gente que gosta, assim, dessas tonalidades pra contorno. Na minha pele, eu só não curto quando o tom é muito frio, muito cinza. Não fica bom. Não fica tão bonito. Eu sei que em algumas pessoas fica muito bom, mas na minha pele não fica, gente. Um pouquinho mais. Um pouquinho só aqui na testa. E aqui na papada. Na paleta tem esse iluminador aqui. Ele é bem mais dourado. Eu achei que esse iluminador aqui é o produto menos forte, assim, da paleta, sabe? Geralmente nessas paletinhas sempre vem, né, uma tonalidade, assim, de iluminador. Mas eu sempre acho os iluminadores fracos, assim. Infelizmente. Ele é bem amareladinho. E ele não tem tantas partículas de brilho, sabe? Não fica aquele brilho bonito, de pele viçosa. Tá dando pra enxergar? Vou fazer swatch de todas as cores. Aí vocês vão ver melhor. Vou pegar agora a paletinha da Ruby Rose. E pego essa cor aqui, que é a cor que eu amo. Que dá mais certo. Tiro o excesso antes, porque também vem muito produto. Como eu tava falando, essa cor, ela já é um castanho. Não é alaranjada, mas também não chega a ser acinzentada. Ela é uma cor que funciona muito na minha cor de pele, assim, pra quem tem um subtom amarelado. Eu acho ótima. Ele vem muito produto e eu acho que ele esfarela um pouquinho mais do que a outra paleta. Vou aplicar aqui agora. Um pouquinho aqui na minha testa. Foi um pouquinho demais aqui na testa. Não tem nada não. Vou deixar um vídeo aqui no card de como consertar contorno, quando você pesa demais a mão no produto. Confira, ó. A mesma coisa que eu senti na paletinha da Kiss New York, eu sinto nessa paleta aqui. Ela não é super pigmentada, então você consegue construir bem o seu contorno, assim, sabe? Você consegue fazer bem essas sombras no seu rosto, sem ter problema, assim, com o produto manchando, sabe? Estragando sua maquiagem. Eu sinto que essa tonalidade aqui da paleta da Ruby Rose, ela fica mais natural na minha pele, assim. Fica um contorno mais bonito do que esse contorno aqui da Kiss New York. Que pelo menos essa tonalidade, que seria a tonalidade mais indicada pra minha pele. Vou fazer aqui aquela sombrinha no nariz. Tá bem marcada, mas eu vou aliviar. Vou limpar o pincelzinho. Vou pegar a Kiss New York. Tô pegando a esponjinha que eu apliquei minha base e tô aliviando aqui, porque ficou marcada demais. Não gosto desse efeito. É gosto mesmo. Não gosto de nada quando fica marcada demais no meu rosto, gente. Não gosto. Só pra ajeitar mais o nariz, eu coloco um tiquinho do corretivo. Pronto, terminei com esse nariz. Vamos conferir os swatches dessa paletinha aqui. Primeiro eu fiz o swatch dessa fileira e depois da segunda fileira. O pó amarelinho, a cor mais clara da paleta. Aí temos esse castanho e temos a cor mais escura. Depois o pó iluminador. Tá vendo como ele não é aquele iluminador, assim, super power? Ele é bem discreto, gente. Bem discreto mesmo. Temos essa segunda cor que é um pouquinho mais escura que essa, mas também tá na mesma vibe, ó. Tem um subtom meio alaranjado. Essas cores aqui, assim, pelo menos pra pessoas da minha tonalidade de pele, eu não indico tanto. E aí, essas duas últimas cores, que são as cores que eu misturei. A segunda mais escura e essa outra aqui. Nessa hora você pode dar um print na tela, né, pra guardar os swatches com você. Dos swatches da paletinha da Ruby Rose, eu fiz assim. Primeiro esses três, depois esses três, depois esses três. Aqui o pó mais claro da paleta, eu acho que é um bom pó pra quem é bem branquinha. Segunda tonalidade, que também tem um subtom, assim, um pouquinho mais laranjado, mas não chega a ser tão laranjado como o da Kiss New York. Essa cor pra contorno, que eu acho que também funciona pra quem é bem branquinha. Um outro pó clarinho, bem clarinho, só que esse já seria, assim, uma cor banana, né? O primeiro é bem branco, esse daqui já é bem amareladinho. Um pó um pouquinho mais escuro do que aquela segunda tonalidade, mas também um pouquinho mais laranjado. E aqui a gente tem a cor que foi a que eu apliquei no meu rosto, e é aquela cor que eu falei pra vocês que é a minha favorita. Tá vendo? Assim, ele não é laranja, mas ele também não é super cinza. É uma cor realmente muito boa. Aqui tem o pó iluminador, eu acho ele uma cor bem bonita. Eu já usei ele na minha pele com um bronzer, assim, meio iluminado. Ficou bem legal, eu acho que é mais considerável do que aquele outro iluminador da paletinha da Kiss. Uma cor mais intermediária e uma outra tonalidade de contorno, que depois dessa minha favorita, essa é a que eu mais gosto pra contorno na minha pele. Dá muito certo também. Vamos pra minha opinião final. Eu gostei dessa paletinha da Kiss New York. Eu acho que até esses marrons aqui, eles podem ser utilizados como sombra. Claro que eles não vão ser super pigmentados, como geralmente as sombras marrons são. Mas acho que dá, assim, pra você fazer um olho, assim, mais basiquinho pro dia a dia e tal, com essa paleta. Com a da Ruby Rose também dá pra fazer isso. Mas eu acho que pra utilizar em mim mesma, eu prefiro a da Ruby Rose. Eu gosto mais, assim, da qualidade do pó. Eu gosto mais como ele se funde com a minha pele. E como eu já falei várias vezes nesse vídeo, a da Ruby Rose, ela tem uma cor que eu amo, assim, pra contorno. Dá muito certo na minha pele. Mas a da Kiss New York, ela tem tonalidade pra pele negra, assim. Então, o que que acontece? Pra investir, eu acho que você vai ter que pensar um pouco, assim. Eu só posso comprar um produto pra usar profissionalmente, por exemplo. Eu acho que essa daqui vai ser mais indicada pra você. Mas, por exemplo, se você puder comprar essa da Ruby Rose e separadamente comprar um pó mais voltado mesmo pra pele negra, por exemplo. Você pode comprar separado pós como esses daqui, né? O blush marrone da Kim Dice ou esse daqui da Maybelline Brasil, que é bem escuro, tá vendo? Se você estiver disposto a fazer isso, eu acho que vale mais a pena, assim, o combo desse da Ruby Rose mais um pó separado. Se for pra automaquiagem e você não tiver a pele negra, eu indico mais esse da Ruby Rose. Mas, se você tiver a pele negra, eu indico bem mais essa daqui. Pra pele negra, por exemplo, esse pó banana, ele funciona legal. Na minha pele já não funciona muito bem por causa daquela questão da oxidação, do corretivo e tal. O meu pó pra contorno favorito dessa vida, gente, é o Bahama Mama. Eu tenho até o Hoola da Benefit, mas pra mim o Bahama Mama é muito melhor, muito melhor. Tanto na pigmentação, na durabilidade, como na cor. Ele tem essa tonalidade aqui um pouquinho mais fria, né? Assim, eu acho que ele é mais neutro, sabe? Ele não chega a ser laranja, como muitos possam. E ele não é muito cinza, porque eu falei pra vocês, né? Quando é muito cinza, não funciona muito pra mim. Ele é muito maravilhoso. Então, eu acho que aquele pó da Ruby Rose não é um dupe tão fiel do Bahama Mama, mas é o que mais se aproxima de todos esses nacionais que eu já testei. Como tá dando pra vocês verem. São tonalidades diferentes, mas quando eu aplico essa da Ruby Rose no meu rosto, eu acho que é a que mais se aproxima, assim, sabe? O efeito, a cor. Por isso que eu gosto tanto dessa paletinha aqui. Comparando com a paletinha da Ulta, é uma paletinha que eu já tenho há um tempinho, na época que eu comprei essa paleta não existia opção de paleta baratinha nesse estilo aqui. E hoje a gente já vê tantas opções, né? Eu acho isso muito legal. A indústria brasileira, assim, de maquiagem tá evoluindo muito. Se fosse fazer uma comparação, assim, eu acho que a da Ulta se aproximaria mais com essa da Kiss New York. Pelas tonalidades, ó. A da Ulta, ela tem essa cor aqui mais escurona, ó, que a Kiss tem. A da Ulta ainda é um pouco mais escura, ó. A cor dessa paleta aqui que eu uso pra contorno na minha pele é essa daqui. Como eu falei, nessas paletas sempre vem iluminador, mas eu acho que os iluminadores nunca são o forte da paleta. Esses dois iluminadores nessa paletinha aqui, eles ficam tão esquecidos, porque eu acho que eles não têm um brilho tão bonito na pele. Não fica aquele glow bonito, sabe? Resumindo, eu acho que antes de investir nesses produtinhos, tem muitos fatores a serem considerados, assim, né? Você tem que analisar as cores, você tem que pensar na sua tonalidade de pele, nas tonalidades que o produto tem. Pra mim, eu acho que pra pessoas que se aproximam aí da minha tonalidade de pele, eu acho que a da Ruby Rose tá valendo mais a pena. Eu não apliquei iluminador, vou finalizar com um iluminador Baratex lindo, que é o da Belly Angel. Faltou só uma informação importante sobre essas duas paletinhas, durabilidade. Sendo bem sincera, eu acho que as duas estão bem empatadas, assim, sabe? Depois que eu me maquio, assim, umas 3 horas e meia depois, 4 horas, eu sinto que o produto não tá com aquela mesma tonalidade tão intensa do que no início, né, da maquiagem. Mas eu acho a durabilidade dos dois bem legal, assim, bem ok. Mas, assim, poderia ser um pouquinho melhor. Depois da maquiagem pronta, eu sempre aplico o fixador de maquiagem, eu acho que isso contribui, sim, com a maior durabilidade, assim, do produto por inteiro. Não fica intacto, mas aumenta a durabilidade desse jeito. É isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa comparação. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, vocês me ajudam muito. Se inscreve aqui no canal também, assim vocês contribuem muito com o crescimento do canal. Me conta aqui se você já usou algum desses produtinhos, me conta aí o que você achou. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Como eu falei, julho foi o mês que fez muito frio aqui em Brasília. Querendo ou não, a oleosidade na minha pele ficou mais controlada, né, porque não tava muito quente. É aquele frio, mas tem a secura também, né, aqui do centro-oeste. Então eu tive dificuldade de ficar utilizando esses produtos antes da base, antes do corretivo. Por exemplo, algumas bases que eu escolhi são mais sequinhas.